Música Com mais de 20 anos de mercado, a construtora e incorporadora Proeng vem desenvolvendo o exercício contínuo de crescimento e solidificação no mercado capixaba. Sempre inovando com seus empreendimentos de qualidade e entregando esses seus edifícios na data prevista. Música E com a palavra agora, Paulo Bini, que é presidente da Proeng, da construtora. Paulo Bini, qual aí é o principal conceito que a Proeng traz para os capixabas? O Proeng vem desenvolvendo o trabalho há 22 anos. É um conceito que vem evoluindo de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade do nosso Estado. Nós estamos sempre ouvindo quais são as demandas, quais são as dificuldades a serem superadas e buscamos sempre a superação desses desafios. Agora os empreendimentos têm tomado muito cuidado, nós temos gastado um tempo muito importante no aspecto da segurança. Hoje é um tema nacional, não é um tema municipal nem estadual, é nacional, até mundial. E nós estamos tendo muita preocupação com aspectos que preservem a segurança do proprietário dentro da sua unidade habitacional. Uma das expectativas, quando você compra um edifício, é que ele seja entregue no prazo. Eu acho que isso é uma grande qualidade da Proeng também. Como é que vocês trabalham para todos os empreendimentos sejam entregues na data que vocês marcaram? É, na verdade é uma responsabilidade muito grande e a gente vem cumprindo isso com rigor. É o terceiro prédio entregue em 2011 e vamos entregar mais um. Vamos completar 2011 com quatro prédios entregues. Isso é fruto de planejamento, é fruto de controle. Eu prefiro dizer que isso é fruto de envolvimento, de amor e de responsabilidade. E neste empreendimento de hoje, o que os moradores vão poder desfrutar? Eles têm muitas opções. A área de lazer ficou muito boa, fantástica, com quadra, com piscina, com salão, com sauna, com áreas diversas de lazer. Cada dia hoje mais fica voltado o lazer para dentro do prédio, até pela questão número um, que é a questão da segurança. Então eles se voltam para dentro. Então as famílias querem os filhos próximos, os filhos querem os pais próximos. É uma forma que você tem de preservar não só o patrimônio, mas a instituição família. Eu acho que é por aí. As máquinas vão se modernizando, vão se aprimorando, mas ela precisa de um operador. O operador chama-se gente. Qual é a sensação aí de estar hoje pegando a chave do seu apartamento? Olha, é muito legal. O prédio está maravilhoso. Acabamento 100%. Eu tenho uma construtora, então a gente percebe, você bate o olho e vê que está muito bom. E a Proeng está sempre dando passos maiores no sustento. Muito bom, ótimo.